Música Agora nós vamos pra Turtle Rock Que é o último cristal que está nos faltando Pra chegar lá a gente volta pro Light World Usa a ocarina pra chamar o pato E agora a gente vai pro spot aí, number one Esses coitados aqui, esses dois bichinhos Tanto a bolinha rosa como esse unicórnio Esse demônio com chifre na cabeça Eles eram pessoas normais que entraram aí no Dark World Sem a pérola e eles não conseguem voltar E aí aquele diabinho ali fica chutando a pelota rosa Porque sim, pra tipo, satisfazer a vontade de maldade dele Ele é um cara meio ruim A gente vai seguir aqui, tem umas coisas pra gente pegar Mas eu não pegarei Beleza, subiu aqui sentido... bate no birô no sentido anti-horário E a gente cria um portal pra Dark World Em cima da pedra da tartaruga E a gente vai usar o Quake, que seria terremoto E aí a cabeça da tartaruga vai se tornar aí uma escada Muito bom Aqui o item da vez é o Mirror Shield E esse sim ajuda pra caramba Porque ele previne lasers Aqui é uma dungeon que teoricamente faz Porque eles utilizaram a mecânica dessa mecânica aí De criar esses blocos aí com o Kane of Somalia E o que é que acontece Pra que o jogador consiga fazer isso de forma efetiva Ah, é a bússola Ok, eu não vou lembrar onde que tá as coisas Aqui pra você voltar Segura a espada e volta de bundinha Volta de ré Se não, se você olhar praquele olho lá, ele ativa E aí ele vai te soltar um laser bem no meio da cara Então a porta que eu preciso começar é a de superior direita Agora eu lembrei Agora que eu já fiz tudo, né, errado Já comecei a dungeon errada Agora eu lembrei que é a direita aqui Ok Aqui eu preciso ficar com o Birolo aqui A direita Beleza Essa dungeon, teoricamente, ela vai usar quase todos os recursos que você coletou nas outras dungeons Quase Daria pra vir aqui sem alguns itens Daria pra vir sem apegas os boots Mapa Bússola já tinha pego, né Beleza Então daria pra vir aqui sem apegas os boots Porque seria um puta sacrilégio Sem a Temperhead Sword Sem os potes Que também seria suicídio Pronto Vamos lá Aqui eu não lembro se o Bombus fazia pouco caso desse inimigo Mas ele é chato pra caramba Vamos ver Eu acho que o Bombus faz pouco caso dele É... O Bombus faz pouco caso dele Você tem que ficar batendo nele E aí as pelotas vão ir e voltar Aqui, mano, tem um macete chato pra caramba Mas muito chato Que é empurrar essa pedra em específico Ah, mano Isso aqui é aquele bicho do Mario lá Ó Ó como esses desgraçados já surrupiaram minha vida Pelo menos aqui embaixo tem uma fada Bom Chegando aqui a coisa já fica... Já muda de cena Já fica mais fácil Ah, né Aí Eu preciso de outra Obrigado A coisa já fica bem mais fácil aqui Bom A gente tem que entrar nesses tubos E eles vão levar a gente automaticamente pra um caminho Que não sei por que faz toda essa volta aí A gente vai sair aqui Primeiro a gente vai embaixo E esse de baixo vai levar a gente pra cá Aqui A gente passa pra lá Uso Bombus Tô precisando pegar uma jarrinha de remédio aí Beleza O chato aqui dessa dungeon Também é que parece que sempre Vai tá... A chave vai tá com esses... Esses bichinhos aí, né Bom, fez a volta Big Key Agora sim Eu gosto muito dessa dungeon Eu fiquei muito animado quando eu cheguei nela A primeira vez Diferente da 4, da 5 e da 6 Aqueles bichos do satanás E aqui também já é meio que o fim do jogo, né Já o late game já Mano, tem uma chave Tem alguma coisa aqui, não tem não? O bom também do Bombus É que ele mata esses inimigos aí Que são aquelas rodinhas de energia Que te transformam em coelho E ele também mata Então te previne dor de cabeça Aqui é a direita, né Não, esquerda Aqui todo cuidado é pouco Aqueles dois olhos abertos ali, ó Eles vão atirar de qualquer jeito E aqui a gente vai sair pro Dark World Entrar aqui Ali se a gente fosse fazer 100% do jogo Teria um Heart Um Heart Piece ali Utilizando a mecânica do Dark World Light World E agora a gente pegou o melhor escudo do jogo Que ele bloca tudo Entrei e foi aqui Bom Já é um começo Ah, eu tô viajando Essa aqui é a É a Big Puta, que raiva Que raiva Tudo bem O bagulho tá ali em cima Tá em cima do menu, mano Eu achando que era Era grande Era pequeno É, achando que era pequeno Era grande, mano Ai, caralho Beleza Não tem caceta Nenhuma nisso aqui Uma bomba vai Agora sim Uma bomba vai pra lá Uma bomba vai pra cá A direita Nós temos Tinha uma chave aqui Não tinha, não? Eu lembro que tinha uma chave aqui, mano Não 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 Tá Certo Ah Isso aqui vai ser bom Ok Agora ficou fácil, né? Muito obrigado Agora tudo cuidado é pouco pra não morrer Ah Logo aqui Aqui eu vou morrer Aqui a gente precisa ativar um switch Que tá Ali Falei que a gente ia morrer aqui? Eu ia pegar o arpão pra tentar usar A invulnerabilidade que o arpão te dá Mas não deu tempo Deixa eu já ficar com ele na mão Caso isso aconteça de novo É aqui Boa, Alex Isso Boa Não Nossa, apertei o O X do Super Nintendo ao mesmo tempo Ah, eu ia usar, mano Tem que ser no timing certinho Tá Agora eu preciso chegar naquele ponto de interrogação Ali Boa, Alex Uhul Aqui é só Perna pra quem tem Chave, né? Ok Aqui sem o Mirror Shield Pra fazer o Randomizer, por exemplo É um saco Bom Legal Legal Se eu não me engano a chave tá lá na última Aqui tinha alguma coisa pra fazer? Ah, sim Aqui é um negócio que eu pego lá Usando o bagulho do Lightwork Detalhe que o escudo tem que estar apontado pro lado Então você utiliza aí a técnica da espada pro Link Eu vou utilizar o escudo para a lateral Aqui eu vou tentar formar umas fadinhas Vou tentar, né? Certo Ali tem outra Agora eu vou tentar recuperar Que eu perdi Preciso ir colocar pra baixo rápido Nossa, eu peguei na cagada Porque ela é trombona em mim Que é uma tartaruga gigante com três cabeças Os caras foram criativos aqui, viu? E por isso eu peguei aquele Ice Rod lá no Illion Lake Ah, tá Ele começou pela... de fogo Aí Beleza Ai... Eu não consegui espalmar o Stopper aqui Cuidado Toda vez que ele balançar o Rabicó ali rapidinho Ele vai fazer uma merda E aqui você usa o... Fire Rod no... Ah, morreu Você usa o Fire Rod no... Na tartaruga As de gelo E o Ice Rod na tartaruga de fogo E elas ficam vulneráveis E aí você consegue fazer isso Agora Tem que tomar cuidado Porque isso aqui é uma serpente Vamos dizer assim E a gente tem que bater justo ali no... No birolo que tá brilhando Por isso é fundamental matar a tartaruga de gelo rápido Porque se ela deixar muito esse rastro de gelo aí É permanente Fica difícil matar essa tartaruga Porque você vai ficar escorregando toda hora Fugir dela vai ser um inferno E beleza Uhul Uhul Bota pra atorar Vem time Uhul Uhul Bota pra atorar